Fala meus amigos, último dia de fevereiro, hoje dia 29 de fevereiro, obrigado carinho, obrigado audiência Pra você que ainda não me segue no Instagram, arroba Thiago Moraes MG Ou arroba Rei da Safona MG, ou também lá no TikTok, arroba Thiago Moraes MG Obrigado carinho, obrigado audiência sempre Thiago, você tá fazendo poucos vídeos na oficina, cara, tô fazendo poucos vídeos aqui Porque a gente tá em ampliação, tá, tô fazendo uma sala bacana pra atender vocês Pra o dia que você vier de qualquer lugar do Brasil, você vem aqui pra você tocar na sua safona Pra você experimentar a sua safona, tá, nós estamos trabalhando pra isso Então a gente tá com pedreiro, tá com obra, tá com barulho, então por isso que a gente tem feito isso aí É, gravado os vídeos em outros lugares, até a safona pronta não tem ficado aqui Por causa de obra mesmo, tá bom? Tô montando a baixaria de um acordo de um aqui que vai ficar disponível Pra escala da Lizinha 80, tá? Meus amigos, o título do vídeo e o vídeo de hoje é o seguinte Thiago, eu quero uma safona barata Quero uma safona barata, quero aprender a tocar Ô irmão, beleza, aí eu começo a mandar os vídeos e as fotos das sanfonas que eu tenho disponível O que que acontece? Quando eu mando, geralmente hoje, atualmente, eu tô com 3.120 a venda As três tão valendo 12 mil cada uma, né, essa faixa de preço Aí a pessoa chia Não, Thiago, mas eu queria a safona pra começar Não, tudo bem Mas qual que é o valor? Não, eu queria uma coisa mais acessível Mas qual o valor, meu amigo? Eu queria uma coisa mais acessível Aí fica Aí até eu espremer o sujeito pra ele e falar Não, Thiago, eu queria uma safona de 2.500, 3.000 Aí, amigos, eu vou explicar hoje Em fevereiro de 24 Não tem como você comprar uma safona por 2, por 2.500, 3, 3.500, tá? Ah, Thiago, mas... Pô, Thiago Moraes, mas eu tô com pouco dinheiro Aqui na minha cidade tem um rapaz vendendo, tá? Bom, vou te explicar Não é de custo pra mim uma sanfona hoje nesse valor, tá? A primeira sanfona que eu vendi como rei da sanfona Foi um escandale de 120 Que eu tive que afinar ela Na época eu paguei 3.500 Como rei da sanfona Isso há muitos anos atrás Então, assim Um 80 hoje De custo Ela é muito mais do que isso, tá? Um escandale 80 hoje de custo Ela é muito mais do que isso Por quê? Você compra uma sanfona Vamos supor, essa aqui, por exemplo Comprei essa sanfona aqui Eu tive que afinar Ó, afinar Ó, tá tudo afinadinho por dentro, ó Limpar, revitalizar celulóide Reformar fole E tudo isso E tudo isso tem um custo Então, assim É uma sanfona que vai ter um valor de venda É... Mas Você tá pagando tudo Porque você quer uma correia nova Você quer um bag Você quer... Entendeu? Então, assim Ah, mas aqui na minha cidade tem uma sanfona por 3.500 Aí você compra a sanfona da sua cidade por 3.500, tá? Aí você vai pagar 2.000 na afinação 1.500 no fole 500 no sapatilhamento 200 no par de correia 150, 200 no bag Mais 500 1.000, 1.500 no captação Então, meu amigo No final Você vai Chegar no preço da minha sanfona Ou mais caro Do que a minha sanfona Que eu vou te vender E você vai estar com o instrumento ruim Não é que porque eu vendo Que é bom, não Mas você vai estar com o instrumento Que não é... Não tá no padrão de venda Porque a gente quando compra Eu quando compro A gente tem alguns critérios a ser olhados Então, às vezes você compra Tem cupim Às vezes tem alguma coisa Algum detalhe Entendeu? Então, assim Todo mundo quer tocar Na sanfona bonita Mas, às vezes Não tem aquela condição de pagar Então, você Você faz o seguinte Junta um valorzinho Ah, você tem 3, 3.500 Dá de entrada O resto eu divido pra você Até 12 vezes o cartão de crédito Tá? Divido pra você E você vai levar Um instrumento bom, cara Porque não adianta Você gastar dinheiro Num trem Que vai te dar Dor de cabeça depois Tá? Porque A gente sabe Safona velha É igual carro velho Se não for revisado Meu irmão É problema Na certa Tá? É problema Ah, não Eu vou lá no mercado Tiago Moraes Eu vou no mercado livre Compro a chinesa Pago lá 4, 5 mil Cara Você compra a chinesa Só que ela vem desafinada Daí uns dias Você me manda mensagem Que você tava tocando A baixaria dela afundou Quando você vai vender Ela não tem valor Se você comprar um escandale Ela sempre vai ser escandale Todo mundo vai querer ela Venda A pessoa vai atrás Se você comprar 10 mil Vamos te chutar assim Se você paga 10 mil Na Todesquina Dependendo daqui Quanto tempo Que você for vender ela Você vende pelos Mesmo 10 Você vende mais caro Ou se você perder um pouquinho Você vende por 9 Vende por 8 Mas se você comprar uma chinesa Por 5 Se você anunciar ela Por 2 mil Ninguém quer Porque todo mundo Que toca Toca a nossa fona Não quer ela Porque a pessoa sabe Que ela é fraca Sabe que ela Dá problema Tá Então assim Eu coloquei Minha meta Nesse ano Vender instrumentos melhores Porque o instrumento Mais barato Ele pode dar problema Pra mim Pra você É um baixo que afunda É uma terra que agarra É um A qualidade dele é pior Às vezes você vai Você vai comprar E talvez você não vai ter Aquela expectativa Que você quer Mesmo Eu pegando E fazendo Toda a revisão Mas tem coisa Que tá Fora da minha assada Porque já foi fabricado Daquele jeito É a mesma coisa Você pega um carro Original Que nunca foi batido E você pegar um carro Que já rodou E você pegar Dar a massa Pintar Fazer isso Cara Depois você botar os dois O original A chance de dar problema É muito menor Tá bom E eu não tô falando Que sanfona Não dá problema Não tá gente Porque sanfona Dá problema Isso é igual um carro Tem manutenção Às vezes você faz Uma afinação Às vezes solta um parafuso Às vezes É A correia arrebenta Isso aí Não tá escapo De acontecer não Tá Não tá escapo De acontecer não Primeiro que a gente É humano Né E segundo Que é um estranho Muito antigo É um estranho Muito antigo Que a gente Reforma Entendeu Que a gente revisa Então Às vezes Tá fora da assada Da gente É igual Essa safona aqui Eu tive que fazer Tipo um embuchamento Nela Porque ela tocou muito Então aqui No sol maior E no ré maior Eu tive que fazer Um embuchamento Aqui atrás Aqui Na haste dela Para ela não sair Porque ela tá passando direto Tá folgada demais Então quer dizer Isso aqui É uma coisa que acontece Ao longo do tempo Com a sanfona Com o uso dela Certo Então assim É desgaste Eu vou fazer Ficou bom A pessoa vai tocar Vai dar certo Mas aqui Em duas hastes Só que eu fiz Mas e se for Em mais E se for A sanfona Estiver toda assim Isso aí Você não vai saber Comprando Teoricamente Porque você Não tem experiência Eu que tenho experiência Às vezes O treino fica bom E eu sei Entendeu Aí galera Quando vocês Mandar mensagem No whatsapp Tem lá Um textinho Explicando Que eu não avalio Sanfona de terceiro Porque Primeiro que fica difícil De eu avaliar Uma sanfona Que não está comigo Aqui Né E segundo Que eu tenho Minhas sanfonas Para vender E eu preciso Vender as minhas Né Porque elas Que pagam a conta Elas Que 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 Se você gosta Do meu trabalho Valoriza Meu trabalho Compre a sanfona Comigo Que vai ficar bom Para mim E para você Que eu vou vender Vou ganhar O meu dinheiro E você vai comprar Um instrumento Revisado Tá bom Ficou mais ou menos Né Tá ficando bom Aí ó Tá vendo Instrumentinho Antigo Né Instrumento antigo Mas tá ó Revisadinho Tudo Belezinha Tá joia Obrigado carinho Obrigado audiência É Obrigado por tudo Aí tá sempre Obrigado no meu canal E Esse é o papo Que eu tinha Para dar hoje É Deixe Deixe um like Fala o que você achou Comenta aí Porque se você não comentar No meu vídeo Se você não curtiu O YouTube Não entrega para você Mais que você É assíduo aqui no canal Beleza Tamo junto Fiquem com Deus Fiquem na paz Valeu